Bom, agora são 6 horas e mais 4 minutos desse dia 14 de janeiro de 2020. Finalmente está aberto para passagem de veículos nos dois sentidos o trecho da SC-108 aqui na Vila Freitas em Guaramirim. E nós da Rádio Jaraguá fomos o primeiro veículo, o primeiro automóvel a ser autorizado a fazer essa passagem, no sentido de quem sobe por essa rodovia e na sequência os demais sentidos também estão liberados para a passagem dos veículos. É de certa forma um momento histórico e importante porque por cerca de quase um ano as pessoas, motoristas, empresas, empresários tiveram que fazer esse desvio e por conta disso muitos prejuízos foram gerados. O trecho é bem curto, mas o suficiente para gerar aqui muitos problemas. Ao vivo aqui da SC-108, nesse dia em que foi aberta oficialmente a passagem para veículos, falou o repórter Sérgio Luiz, jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você.